Ou seja, eu jamais imaginei ver o Rio Madeira seco do jeito que está. Eu jamais imaginei ver o Rio São Limões do jeito que está. Eu jamais imaginei ver o Rio Tapajó do jeito que está. Mas eu também jamais imaginei ver o Rio Grande do Sul cheio d'água como está. Jamais imaginei ver o furacão do fão de Santa Catarina, ou seja... Então, isso é uma demonstração de que a questão climática é mais séria. É preciso a gente levar mais a sério, ter mais responsabilidade. Porque o planeta está se revoltando. O planeta está dizendo, não me destruam, que eu sou capaz de destruir vocês antes de eu ser destruído.